Oi, amores! Tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal. O cabelo, assim, lá em cima, recolhido, tudo lá em cima, vocês já sabem que tá muito calor. Apesar que hoje tá super nublado, tá com um tempinho assim, acho que vai chover mais tarde. Mas, enfim, o vídeo não é sobre o tempo, porque apesar de tudo eu sempre falo sobre o tempo aqui com vocês, né? Mas, como vocês leram aí no título, eu vou compartilhar com vocês a minha alimentação de um dia. O que eu como em um dia. Aqui a gente tem uma alimentação mais balanceada. A gente come besteirinhas de vez em quando, mas claro que não é todo dia. Então a gente come uma verdurinha, come uma coisinha ali, uma coisinha aqui. E aí a gente vai balanceando, equilibrando essa parte da alimentação. Eu gosto bastante de assistir esses vídeos, porque eu já pego ideias também pra eu poder fazer meu café da manhã, pra eu poder fazer o meu almoço, jantar, enfim, lanchinhos. E essa é a ideia do vídeo. Então espero que vocês gostem. Já deixa o joinha aí pra eu saber se vocês gostam também e trazer mais opções assim também. Porque como hoje eu vou gravar só um dia, não é todos os dias que eu como essas mesmas coisas. Então aí da próxima vez eu trago outras opções, outras receitinhas, tá bom? Deixem nos comentários pra eu poder saber também, entender um pouco como que vocês gostam. Então é isso, bora lá começar o vídeo. Tô aqui na cozinha e eu vou começar pelo café da manhã, que geralmente o café da manhã a gente come 8h30, dependendo também do horário que a Alice acorda, principalmente agora nas férias. E aí eu gosto de fazer a panqueca de banana, que a Alice também tá super viciada e é simples, rapidinho e saudável. Então bora lá pra preparação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hora do almoço, já são meio-dia e vinte, então vou começar a preparar aqui o almoço. Como eu falei com vocês, a gente tá no verão agora, então tá muito quente. Então a gente sempre procura comer coisas um pouco mais frescas e evitar de ficar ligando o fogão. Eu principalmente sou assim, odeio ficar na beira do fogão nesse período. Então bora lá preparar o almoço bem rápido comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau.